Como configurar um iPhone do zero? Esse aqui é um vídeo pra você que acabou de comprar ou de ganhar um iPhone ou então é o vídeo perfeito pra você encaminhar pra aquele amigo ou familiar que vai usar o iPhone pela primeira vez. Então fica comigo até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que eu posso te ajudar. Isso aqui vai ser uma série de tutoriais passo a passo. Então se inscreve aqui no canal pra não perder nenhum desses tutoriais do zero ao avançado aqui no iPhone. Como configurar, como organizar, como usar as câmeras, enfim. Vai ter de tudo. Esse aqui é o primeiro vídeo. Agora bora ao que interessa. Vamos lá então pessoal, direto ao ponto e sem enrolação. A primeira coisa que você vai fazer assim que você tirar o seu iPhone novo da caixa é ficar segurando aqui no botão lateral, desliga e desliga pra ver se o seu iPhone ele tá com alguma bateria. Normalmente ele vai estar e logo você vai estar de cara aqui com essa tela aonde fica aparecendo olá em diversos idiomas, tá bom? E aqui não tem mistério. A única coisa que você precisa fazer é arrastar pra cima pra dar de cara com a seleção de idiomas. Você vai selecionar, obviamente, o português e vai selecionar aqui a região Brasil. Ele vai definir o idioma do seu iPhone e aí a gente vai continuar. Na sequência ele vai te perguntar aqui como ele deve se dirigir a você. No feminino, no masculino ou então com pronomes neutros. Eu vou selecionar aqui masculino, mas fica à vontade pra escolher o que mais se adequa aí a você, tudo bem? Depois ele vai te perguntar como é que vai ser a aparência do seu iPhone. Se os textos aqui eles vão ser no tamanho padrão, num tamanho médio ou num tamanho grande. E note que ele já muda um pouquinho aqui essa interface pra te dar uma pré-visualização do que é cada um desses tamanhos. Tá percebendo? Eu vou deixar aqui no padrão e vou clicar em continuar. Se você tem algum tipo de dificuldade em ler a fonte, acha que tá muito pequenininho, é só aumentar dessa forma, tudo bem? Depois clica em continuar. Agora é uma parte importante. Ele vai passar pra uma tela agora de início rápido. Ele vai procurar outro dispositivo da Apple que esteja por perto. Um outro iPhone, um outro iPad, pra ajudar aqui na configuração desse iPhone, pra que ela seja mais rápida. Eu vou supor que você não tem outro dispositivo Apple à sua disposição. Eu até tenho aqui outro iPhone, mas eu não vou usar ele pra fazer essa configuração inicial. Vou clicar aqui em configurar sem outro dispositivo. E aí ele vai pedir pra se conectar a uma rede Wi-Fi. Seleciona a rede que tiver aí na sua casa pra gente poder continuar. Como vocês podem ver, já pulamos aqui pra tela de dados e privacidade. E você pode escolher aqui se você vai dar a permissão pra que o iPhone colete dados aqui sobre você. Tudo bem pra melhorar a sua experiência e também por motivos de segurança. Ficou com alguma dúvida? Clica em saiba mais e veja aqui quais são os dados que cada um desses sistemas aqui do iPhone coletam de você. Tudo bem? Eu vou clicar em continuar. Não tem muito o que fazer. E aí a gente vai partir agora pra configurar o seu iPhone. Você pode configurar o iPhone pra mim, no caso, pra você, né? Ou então pra uma criança, na família, enfim. Então eu vou clicar aqui em configurar pra mim. Se você tiver comprado o iPhone pra uma criança, é só clicar aqui na opção de baixo. Vou clicar aqui pra continuar. E aí ele vai pedir pra fazer aqui a configuração do Face ID. O que que é Face ID? É basicamente o leitor de biometria que ele tem aqui nessa parte de cima, tá bom? Perto da câmera de selfie. O iPhone, ele consegue ler através de sensores que projetam múltiplos pontos infravermelhos no seu rosto. Então é uma leitura tridimensional e uma das mais seguras do mercado. Ele não tem leitor de impressão digital nem no botão, nem na tela, em lugar nenhum. Toda a leitura biométrica é feita através do Face ID. Então a gente pode clicar aqui em continuar. Não sugiro que você configure mais tarde. Configura logo agora. Aí aqui ele vai dar as orientações. Como configurar o Face ID? Posicione o rosto na moldura da câmera. Mova a cabeça em círculo para mostrar todos os ângulos. O ângulo aqui da câmera não vai ficar o melhor pra que vocês vejam. Mas vai dar pra vocês perceberem. Eu vou clicar aqui em começar. E aí eu vou virar aqui o iPhone pra mim. E aí eu vou mover a minha cabeça aqui nesse círculo. Pra que ele leia todas as, digamos assim, as curvaturas do meu rosto. E logo na sequência ele pergunta também. Usar Face ID com máscara? Pessoal, isso aqui foi muito importante durante a época da pandemia. A pandemia acabou. Mas é claro que ainda tem gente que precisa usar máscara no dia a dia. Profissionais da saúde, enfim. E aí você pode clicar aqui pra configurar o Face ID também. Usando máscara ele vai se concentrar em ler o terço superior do seu rosto. Pra que você consiga desbloquear o seu telefone mesmo com uma máscara, tá bom? Eu não vou fazer isso agora. Então eu posso clicar em configurar depois nos ajustes. Ou basicamente não usar Face ID com máscara. Essa vai ser a minha opção. Ele vai me dar aqui a mensagem de que o Face ID já tá configurado. Eu vou clicar aqui em continuar. E é agora que a gente seleciona um código pro iPhone. Você pode botar aqui um código de seis dígitos. Depois você pode mudar caso você queira um código de quatro dígitos. Ou algum código personalizado. E na sequência ele vai perguntar se você quer transferir seus dados e aplicativos. De algum desses lugares pro seu iPhone. De um backup do iCloud. iCloud que vai ser um vídeo muito importante aqui dessa série de tutoriais sobre iPhone. De outro iPhone. Do Mac ou PC. Ou de um Android. Pessoal, olha. Eu vou dar a minha opinião sincera aqui pra vocês. De todas essas opções. Eu acho que a única que talvez valha a pena. É quando você tá vindo de um telefone Android. Porque seguindo o passo a passo de transferência. Você vai conseguir importar dados que sejam importantes. E que depois você não conseguiria transferir. Vindo de um celular Android. Você só consegue fazer essa transferência, por exemplo. Das conversas do WhatsApp. Nesse setup inicial aqui. Então se você tá vindo de um telefone Android. Clica aqui. Agora, se você tinha outro iPhone. Se você tem, assim, se esse iPhone já fez backup pro iCloud alguma vez. Se você tem um Mac. Enfim. Pessoal, eu particularmente sugiro que vocês comecem o iPhone como um iPhone completamente novo. Porque, mal ou bem, todos os seus dados estão salvos no iCloud. Então você não vai perder senha. Você não vai perder nada. Porque tudo já tá sincronizado com a sua nuvem. A única coisa que você vai fazer é começar um iPhone limpo. Tudo bem? É isso que eu sugiro. Eu vou clicar em não transferir nada. Como eu falei, eu tenho outro iPhone aqui à minha disposição. E eu quero começar esse iPhone como um iPhone limpo. Agora, mesmo que você tenha um telefone Android aí na sua casa. Mas você quer um início, assim, zerado. Você não quer trazer nada. Você quer uma página em branco, digamos assim, na sua vida digital. Aí você também clica em não transferir nada. Bom, aí aqui, pessoal. Você vai ter que fazer login na sua conta Apple. E, caso você nunca tenha tido um iPhone, você vai precisar clicar aqui em não tem uma conta. Porque ele vai te direcionar pra criar o seu ID Apple. Você vai selecionar esqueci, criar uma conta Apple ou configurar depois nos ajustes. Se você não tem, pessoal, cria uma conta da Apple. Porque ela é vital pro funcionamento do seu iPhone. Não deixa de criar um ID Apple, tá bom? Ele vai te dar aqui as informações do que você faz com a sua conta Apple, enfim. Mas, basicamente, o ID Apple é a alma do seu iPhone. Você vai precisar de um ID Apple pra baixar aplicativos, pra fazer backups, pra botar as suas fotos na nuvem. Enfim, você vai precisar, tá bom? Então, é isso. Como eu já tenho uma conta Apple, eu vou fazer aqui o login e daqui a pouco eu continuo. Já coloquei minha conta e minha senha. Ele tá iniciando a sessão aqui pra mim, no meu ID Apple. Depois, ele vai perguntar se você quer que o seu iPhone fique automaticamente atualizado. Eu sugiro que você clique em continuar. Depois, ative o serviço de localização pra conseguir usar várias funções importantes do seu iPhone. Não sugiro que você configure mais tarde, porque, principalmente, você vai esquecer. Teu iPhone vai ficar te notificando toda hora pra você voltar e fazer isso. Então, ativa logo. Aí, aqui, ele vai perguntar como você quer configurar o celular. Celular, que ele diz aqui, é a rede de telefonia celular. Teu número de telefone. Então, ele vai perguntar se você quer transferir de um outro iPhone, né? Através de um chip digital, usar um QR Code, ou você pode botar, é claro, um chip de telefonia celular, tá bom? Normalmente, esse iPhone, ele tem gaveta de chip. Existem modelos importados que não tem mais, então, você vai ter que fazer a configuração aqui, por essa tela, tá? Importando um chip virtual. Se você comprou um iPhone nos Estados Unidos, é obrigatório. Ou, então, você simplesmente bota um chip de telefone aqui, que você não vai precisar fazer isso, não, tá bom? Eu vou clicar em configurar depois, porque eu não vou botar nenhum chip de telefone aqui agora. Aí, aqui, ele vai perguntar se você quer cadastrar um cartão de débito, de crédito, ou, então, um cartão fidelidade, no Apple Pay, para que você faça pagamentos por aproximação através do NFC. Eu não vou configurar nenhum cartão agora nesse celular. Vou clicar em configurar depois. Eu sugiro que aqui você clique em continuar no tempo de uso. Pode clicar em continuar também aqui em análise. Você pode compartilhar aqui a análise dos aplicativos com os desenvolvedores. E aí, aqui, você seleciona se você quer usar a tela clara, escura, ou, então, automática, de acordo com o horário do dia. Eu vou deixar clara aqui, porque é como eu mais gosto. Eu sei que tem muita gente que prefere a tela escura, até porque nessas telas OLED aqui, você acaba economizando bateria. Mas, eu, particularmente, gosto mais do tema claro, e é assim que eu vou deixar por enquanto. Vou clicar em continuar. E aqui, você vai dar a permissão para que a Siri, ela possa interagir com você. Siri é a assistente virtual do iPhone. Você pode selecionar se vai ser a voz 1 ou a voz 2. Você pode compartilhar aqui as suas gravações de áudio para melhorar a Siri e o ditado. E, por fim, você vai cair nessa tela de bem-vindo ao iPhone. Passe o dedo para cima para começar. E é justamente nesse momento que você tem, pela primeira vez, contato com a tela inicial do iPhone. É sempre um momento muito gostoso quando você compra um celular novo. E essa é a tela inicial atual dos iPhones. Ele já vem com alguns aplicativos posicionados aqui na tela de início, com widgets aqui no topo da tela, quatro aplicativos aqui no dock. E, aqui para o lado, você tem mais uma página com outros aplicativos nativos da própria Apple. E, depois, você tem aqui também a sua gaveta, a sua biblioteca de aplicativos. Tá bom? Então, se você arrastar mais uma vez para a biblioteca aqui, você pode, basicamente, navegar por todos os aplicativos em ordem alfabética que estão instalados no seu iPhone. E, por fim, aqui do outro lado, na página da esquerda, você tem aqui uma tela onde você só pode colocar widgets. Mas, agora, isso é um papo para o próximo vídeo. É no próximo vídeo que nós falaremos sobre organização de tela aqui no iPhone. Eu espero que vocês tenham curtido esse tutorial. Agora, chegou a sua vez de deixar aqui na zona de comentários se você ficou com alguma dúvida. Não se esquece de se inscrever aqui no canal para não perder os próximos episódios dessa série de tutoriais do básico ao avançado aqui com o iPhone. Beleza? Então, é isso. Por hoje, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Gabriel Miranda. Forte abraço para vocês e tchau. Tchau. Tchau.